Coronavírus, saiba o que fazer. Se você estiver com sintoma leve de gripe, como coriza, ou tiver alguma dúvida, ligue para o Disque Saúde 0800-771-7723. Se você está com coriza, tosse e febre, vá à unidade de saúde mais próxima. Se você está com febre, mal-estar e dificuldade para respirar, vá à UPA da Vila Xavier, o local de referência para o atendimento das pessoas com sintomas de coronavírus. Mas atenção! Só vá às UPAs se realmente precisar. As UPAs da Via Expressa e do Vague Verde estão atendendo normalmente outros casos. Se você está com sintomas que possam vir a confirmar o coronavírus, não entre em pânico, pois há leitos de UTI na UPA da Vila Xavier e toda a estrutura do Hospital da Solidariedade, o hospital de campanha, para o atendimento. Se você tem mais de 70 anos e está com sintomas de gripe, não saia de casa. Ligue para o Disque Saúde. Uma equipe médica irá te atender na sua casa. Se você esteve com pessoas suspeitas ou confirmadas de corona, acione o Disque Saúde para que nossas equipes de bloqueio possam entrar em ação e evitar o contágio. Sentiu angústia na quarentena? Medida tão importante para derrotarmos o coronavírus? Disque 3305-5609 para atendimento psicológico por telefone. A Prefeitura está estruturada e organizada para cuidar de você por inteiro. Juntos, vamos derrotar o coronavírus. Prefeitura de Araraquara A Prefeitura de Araraquara